Ah, me ajuda! Eu vou cair! Ah, ah, ah! Vai cair! Vai cair! Me enferrando que eu te ajudo! Você é o maior vilão da cidade e tá distribuindo poluição pra todos os lugares! Nunca vou te ajudar! Me ajuda, por favor! Tenha um pouco de compaixão! Eu me arrependo por todas as maldades que eu fiz! Eu vou mudar! Depois que eu vou pra prisão, eu vou ser reestabelecido e vou ser reintroduzido na sociedade como um cidadão de bem! Por favor! Não! Quer colchão e pão? Você vai no açougue! Ah, lá eles vão ter colchão mole! Oh, someone help me! Nananana! Nananana! Nunca vai subir, seu! Ai, 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 ai! Papai, 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 papai! Papai, eu tava fazendo uma coisa muito orgulhosa! Eu vou derrubar ele daqui! Você não tem que ficar fazendo isso, filho! O Vernão está prestes a cair do penhasco e você iria deixar ele cair e morrer! Homem-Aranha não faz isso! Pai, ele é vilão! Ele é um vilão! Ele é do mal! Ele merece isso! Filho, você por acaso assistiu o meu último filme? Não! Eu me uni com os meus outros dois amigos aranhas, o Andrew Garfield e o Tobey Maguire Só pra salvar os vilão, filho! Você acha que eu vou ganhar dinheiro como no cinema se eu fizer um filme e não tiver o vilão? Eu? Não! Vou me responsabilizar pelo que ele vai fazer! Então levanta a olhada e sozinho! Venom! Eu vou te ajudar, Venom! Eu não vou deixar você morrer porque eu tenho compaixão! Eu sou o Homem-Aranha! Agora vem aqui! Vou te puxar! Pronto, Venom! Agora você tá salvo! Obrigado, Homem-Aranha! Se não fosse por você, eu estaria morto! O seu filho é muito cruel! Agora, Homem-Aranha, chega ali na beirinha pra eu te mostrar um negócio! Ah, pois é, Venom! Tenho que ensinar bons modos a essa criança! Na beirinha, deixa eu chegar aqui na beirinha! Ele vai te derrubar! Ele vai te derrubar! Pronto, Venom! Tô na beirinha! E agora? Agora você prova do próprio veneno! Quer saber, Homem-Aranha? Toma essa! Eu caí aqui embaixo e não morri! Venom, otário! Às vezes a gente... A gente... Toma, eu derrubei ele, papai! Ah, filho! Ai, ai! Filho! O que é que meu filho tava fazendo? Ah! Papai, derrubei aquele cráculo! Eu falei pra ele não copiar vilão! Você tá certo, filho? Às vezes a gente tem que ser mais durão e menos Maria Mole, né? É, a gente tem que ser rígido, cara! Cara, é um peito difícil, entendeu? É! É, senão daqui a pouco o Venom tá me pegando pelo pescoço e comendo a minha cabeça pra fora! Igual ele fez num vídeo antigo do meu canal, lembra, filho? E o pâncreas! Ele vem comendo o pâncreas também, papai! O pâncreas! O pâncreas! Ah, meu pâncreas! Verdade! Agora vamos ficar nessa reunião de negócios com esses executivos pra falar sobre... É, o vilão! Não! Filho! Não, filho! É a tia May! Olha o que você fez com a tia May, filho! Eu achei que era Electra! Que Electra? Nem existe essa super vilã! Pera aí, deixa eu dar um... Vê se ela reage! Reage, tia May! Ah! Tia May! Não! Ah, Tia May! Não! A Tia May morreu! Não! Tia May! Tia May! Você não podia ter morrido, Tia May! Você não podia! O que você fez, filho? Eu tô muito atente! Eu não deveria ter feito isso com a titia do papai A titia amei A titia amei me perda Eu tô muito nervosa e brava comigo mesmo Eu não posso deixar o meu papai Fique assim Quer saber? Eu vou dar um presente pra ele Uma coisa que ele gosta muito Uma moto Eu vou comprar uma moto nova pro meu pai Vilão, sai daqui vilão Onde é o vilão? Papai, eu vou comprar uma moto pra você Ai, ai, meu Deus E aquele bebê agressivo Ai, eu voltei Cadê uma moto? Cadê uma moto? Cadê? Calma, minhão Olha o tamanho disso, cara Ele tem quatro, três eixos E tem quatro Ele tem muitas rodinhas Quer saber? Eu acho que ele tá na porta aberta O papai gostaria de um caminhão Ainda mais que tá escrito Skol Skol quer dizer Praia E muita, muita, muita refrescância Sai da frente Uhul Eu vou começar a abrir uma loja de tendas E vocês vão comprar 30 de guardações de mim Porque eu sou um bebê mercenário Yeah Opa Opa Sai fora, cachorro quente Onde é a ervina? Ai Pronto, eu acho que eu fiz uma bagunça O que é aquilo que eu tô vendo? Menina Duas motos verdes da cor Meu Deus De um abacate Eu vou pegar essa moto e levar pro papai Ele adora verde Porque ele gosta do Hulk Quer saber? A tia May morreu Eu não vejo mais sentido Eu não tô feliz com a minha vida Sem a minha tia que cuidou de mim a vida inteira Ela sempre foi trabalhadora Sempre foi esforçada Bebê Ih, cachorão Você tá chorando lágrimas de crocodilo pela tia May? Eu adoro a tia May Ela foi de base Não pode ser Papai, eu acho que eu posso preencher essa lacuna Eu não tenho papas na língua Então eu comprei uma moto pra você Filho, você acha que pode preencher a lacuna de um ente querido por um bem material? Yes Nossa senhora Essa moto é incrível E ela é uma grande homenagem a minha tia May Que eu tanto amei a vida inteira Obrigado, gente Se inscreva-se E deixe o seu like E o seu joquinha Yes A minha missão é capotar o carro dele Vamos ver se eu consigo O meu carro me roubar a polícia Cadê? Olha ele lá Olha ele lá Olha ele lá Ai, volta aqui, volta aqui, volta aqui Uhul Essa rua me dá um ódio É como se fosse a favela no Brasil Só que lá nos Estados Unidos é coisa de rico Agora deixa eu capotar ele Deixa eu ver se eu capoto Ai Tô ruim Ele vai pra praia Ai, quase você me capotou Não Você tá amassadinho Agora vai Não Toma Não Ai, me tira daqui Eu vou capotar esse carro Não me capota não Toma Droga, eu capotei Ai, descapotei Ai, quebrou Ai, eu também capotei Ah, não, tá bom, tá bom Se você gostou desse vídeo Eu tenho certeza que tu vai gostar do vídeo que tá aparecendo na tela agora Aonde eu sou preso E vou pra uma prisão de segurança máxima Eu tenho certeza que tu vai gostar do vídeo